Vox Informação, o seu Jornal Diário no Rádio, edição número 12. Nessa terça-feira, 26 de fevereiro, foram esses os principais assuntos do dia. Futuro presidente do Banco Central será sabatinado pelo Senado hoje. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto, atualmente assessor do ministro da Economia, Paulo Guedes. Prisão de operador do PSDB cria possibilidade de novas delações. Paulo Preto foi preso semana passada em mais uma fase, a 60ª da Lava Jato. Bolsonaro tem que ouvir partidos para aprovar reforma da Previdência. É o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Pesquisa mostra que brasileiros devem buscar outros tipos de acomodações ao longo das viagens deste ano, ou seja, 2019 será o ano de férias em hospedagens alternativas. Tribunal de Justiça acata parcialmente recurso do ex-prefeito Geraldo Vignoli em ação de improbidade sobre gastos sem licitação para o Carnaval de 2013 em Catanduva. O pagamento da recomposição de danos foi trocado por multa de 10 salários de quando Vignoli era prefeito. Prefeito Macchione tem outro pedido de investigação protocolado na Câmara contra ele, antes mesmo da análise do parecer da comissão de ética que deve ocorrer hoje, pela abertura de uma comissão processante que pode afastá-lo e caçá-lo. No caso da investigação de hoje, envolve a utilização de recursos da Prefeitura no transporte coletivo, sem cobrança de passagem, no caso do pedido protocolado ontem, ou a condenação já do prefeito em primeira instância sobre improbidade administrativa em gastos de carnavais anteriores do seu mandato anterior ainda. A sessão da Câmara começa às 5h30 da tarde, ao vivo, pela Vox FM. Foram esses então os assuntos, ficamos por aqui. Amanhã de volta com mais um Vox Informação no mesmo horário, a partir das 7h. É fato, é notícia, é Vox Informação. Vox FM, informação com credibilidade. É fato, é notícia.